dá uma verificada aí, tinha dado um bug aqui, não sei porquê, no OBS, eu tive que reiniciar o OBS aqui falta 25 segundos, agora deu certo aqui o layout, deixa eu colocar aqui um título, title, Tuesday deu uma loucura ali o layout, não entendi nada, vamos ver, já atualizei, vocês me confirmam se está tudo ok agora tá, eita, começou aqui, vamos lá, agora eu estou jogando aqui, tive que, tive que praticamente sair e conectar de novo vamos lá, vou tentar ganhar essa partida aqui, já para começar, tem aqui o Toneto, pegando o Messi de 2,177 eu ainda vou ajustar a questão da cor, talvez vocês não estão enxergando, né vamos ver se eu vou conseguir jogar algumas partidinhas decentes aqui tá, a gente está jogando uma linha bem teórica aqui do, vou jogar isso aqui do, quer dizer, eu não joguei exatamente os lances mais críticos não, mas é uma posição que dá para jogar do gambito da dama recusado tá, aqui costuma ter um G5 aqui eu vou jogar isso aqui como é que está o layout aí, está tudo ok? depois desse bug aí do OBS, OBS tem hora que fica doido, né acho que está tudo ok, né tá, vou rocar grande também eu tenho que ficar esperto ali com a minha dama, né deixa eu checar aqui também a transição pelo celular, que eu não estou vendo aqui se está ok não, problema técnico que tinha que dar logo na hora do torneio começar, né, brincadeira, né o mestre feed aqui está tentando pressionar aqui, está jogando firmezinho aqui deixa eu defender o peão em H6 olha aí em G5, né acho que minha posição está aceitável não é a melhor das posições de pretas não, mas está bem jogável aqui bem, ele quer trocar as damas bem, eu posso trocar as damas e jogar E5 eu acho que está satisfatório essa posição é um bom contra-ataque aqui no centro a princípio, né tá, então mesmo depois de reiniciar o coisa valeu aí Luiz F4 o quê? Luiz F4, B10, Jefferson 67, valeu aí por seguir bem, será que eu jogo E4 ou tomo em D4 e enfrento o peão isolado do meu oponente? E4 soa bonito aqui para jogar E4, cavalo F6 mas tomar em D4 também não pode estar errado, né cavalo F6 também direto pode ser uma boa eu acho que eu vou jogar cavalo F6 direto deixa eu só ver se não dá problema essa variante depois não, acho que vai dar problema acho que eu vou jogar E4 mesmo porque se não ele tomar em E5 toma em G4 e joga F4 e ficaria com dois peões passados ali eu acho que esse é mais mais justo é o mestre feed da Rússia ele está jogando firme aí vamos ver cutucadinho ali no caramelo dele como o Cricor fala, né caramelinho ué, peraí como que ele defende o caramelo aí? ele tem cavalo F5, né ou H5, mas não fica legal a estrutura dele eu acho que ele bobeou aqui, hein tinha que ser bispe 2, hein 3,1, né tem incremento estou acostumado a ficar jogando 3,0 F3 suspeitoso esse negócio aí que ele está fazendo se ele joga entregou G4 e é assim mesmo? bem eu não estou entendendo a ideia do meu adversário aqui para ser bem sincero ele quer jogar com o pinho a mesa? é assim mesmo? deixa eu ver aqui eu já tenho, por exemplo deixa eu dar uma concentrada aqui ahn também tem que tentar jogar rapa pressionar o cara no tempo, né bem, estou com o pinho a mais aqui limpo, né vou tirar esse cavalo profilaticamente também também não vai ser nada fácil ganhar esse final com o pinho a mais mas é aquele tal negócio quem pode ganhar sou eu, né se tudo der certo ele empata claro que eu vou fazer o possível aqui para ganhar, né e como é o Cricol está jogando o torneio imagino que sim, né aqui eu acho que eu aceito entrar nesse final aqui final de bispo contra cavalo meu cavalo lendário ali esse bispo dele não vai fazer nada espero que não faça nada útil, né agora eu já tenho ideias de avançar o milharal, né eu acho que é isso que eu vou fazer deixa eu ver eu posso tomar em D4 também e jogar contra o pinho isolado eu acho que eu vou avançar o milharal o pinho a mais, né pinho a mais é para isso é para você avançar, entendeu tá perdido, né tá perdido, né tá perdido, né espião vai fazer não pode abandonar quer dizer, pode continuar se quiser mas o abandono é justo também e aí ganhei, né acabou, né é comecei com a vitóriazinha aqui como deu essa loucura toda aqui no layout deixa eu ver como é que tá aqui Crico, Sub, Alvin caramba, Lagrave tá jogando tornei interessante comecei com a vitória aí abertura talvez eu não tenha jogado muito bem mas ponto, né deixa eu ver como é que tá classifica aqui deixa eu ver como é que ficou o layout depois desse reinício do OBS aí, né eu tive que reiniciar o OBS aqui então tá ok vocês vão me falando aí no chat inclusive se tá tudo certo beleza tá vamos aí comecei com um em um vamos ver e tá, beleza então é o seguinte pessoal enquanto tá rolando zilhões de partidas ali é hoje eu tive que fazer a aula de abertura do ponto de vista das brancas um pouco mais rápido porque ia ter o torneio do title choose eu vou ver até se eu dou uma remanejada nessa agenda talvez ligeiramente mas por enquanto a gente deixa do jeito que tá valeu aí B S A RIB por seguir aí quem tiver vendo aí aproveita e já clica aí pra pra seguir e clica no seninho pra receber as notificações e também se tiver vendo pelo Facebook Live é só curtir a página e seguir e tal que a gente agradece é eu fiz algumas atualizações no meu layout aqui na Twitch é então abaixo aí vai ter algumas informações extras aí e vamos que vamos, beleza? vamos ver aqui o que que eu apronto nesse torneio deixa eu ver, já tá acabando as partidas ali deixa eu ver aqui se vocês conseguem enxergar isso é, conseguem já tá acabando as partidas dessa primeira rodada é o torneio de nove rodadas não, dez rodadas né tem tanto tempo que eu não jogo que eu nem lembro é, demora um pouquinho a atualizar a classificação mas atualiza sempre deixa eu ver aqui os brazucas que estão jogando vocês falaram que tava jogando o Sup, né? cadê ele? tô tentando procurar ele aqui o Sup, ele geralmente manda bem nesse torneio e o Kreko ué, eu tô vendo aqui só o Kreko jogando vocês tem certeza que o Sup tá jogando? eu não achei ele aqui não ué que estranho ah, eu achei o Sup aqui agora eu que tava capivarando aqui tem o Sup jogando, o Kreko jogando o Kreko também deve estar comentando abre as duas abas aí e segue aí os dois compara os comentários aí e apoia os dois canais pronto, segunda rodada é a WMF o nick dela é Black Widow 515 Black Widow né, Viúva Negra ou meu inglês tá errado? não é isso? quem que é crack em inglês aí pode o que significa Black Widow? não sei Kreko e Disconse agora estão jogando? ah, eu queria ver essa partida mas vou ter que focar na minha aqui é, Viúva Negra né, meu inglês não tá tão ruim assim então tô sabendo alguma coisa então tô jogando contra a Viúva Negra da Índia 238 de Height ah, o pessoal tá jogando muito esse sistema aí esse é um sistema meio chatinho é sólido igual uma rocha é, sempre fazem isso aí acho que eu vou jogar esse plano aqui e o pessoal que tá acompanhando aí no chat é, eu tô pegando a Scarlett e o Hans aqui né, na partida né Fiat tá jogando também beleza ah, eu acho que esse Cavalo F5 aqui deve tá correto né? deixa eu ver como que eu desenrolo aqui o meu game aqui acho que dá pra jogar Dama F13 e Torre D1 aqui será que eu faço isso? peraí tem também Cavalo B5, Cavalo D6 soa interessante aqui peraí peraí tem que pensar aqui agora não, eu acho que eu vou desenvolver peça aqui, acho que faz mais sentido também F13 e Torre D1 nossa, eu tô em desvantagem no tempo aqui tem que acelerar aqui porque também às vezes não ficava não adianta montar uma posição boa e ficar mal no tempo né então eu tô enfrentando a Scarlett Johansson viúva negra da Índia e pra quem tá chegando agora a gente analisou hoje um pouquinho da continuação do Peão Dama Clássico contra a Ninso Índia a gente deu mais uma avançada no repertório ali tá massa o torneio? tem o Nakamura, Firuja, Vidite, todo mundo jogando aí isso aí o Naka, ele não tem ganhado esse torneio recentemente o que tá acontecendo com ele? acho que ele fica streamando deixa eu ver se ele tá streamando falar nisso é, ele tá até streamando só que é o seguinte, ó não vão lá ver Nakamura e fechar minha aba não se for o caso, abre as duas aí e tem a do Krico também rolando, eu acho é é, tem uma galera fazendo live agora, deixa eu ver aqui Krico, Tia, Zila tá, aqui jogou Dama C8 what's this? pra sair da cravada? strange, hein? agora levou cavalo toma H6 cavalo H6, né? como que é? cavalo H6, peão toma, bis toma F6 cavalo toma, Dama toma eu tô numa posição linda, né? estrategicamente falando, será que dá certo? deixa eu só conferir não gostei desse Dama C8 é, eu acho tô só comparando aqui os cenários que podem acontecer é, eu acho que eu vou fazer esse é, eu vou fazer esse aqui acho que isso aqui é bom a princípio, não sei se foi a melhor escolha, porque eu sei do par de bispo também, né? mas eu acho que é bom isso aqui e eu tenho até algumas ideiazinhas táticas aqui na sequência é, tá tentando aí justificar aí eu acho que tá errado o jogo das pretas aqui já é é isso aqui tá jogando estranho deixa eu dar uma focada aqui que eu tenho 35 segundos aqui, tudo bem, tem incremento, mas não é bom ficar em desvantagem, né? foi bom esse aí mas esse aqui também é bom é vamos lá então eu acho que é um só Pindurou, não pendurou? É, mas está meio difícil. Será que eu posso tomar? Não é horroroso, mas está feito. É, mas está meio difícil. É, mas está meio difícil. Tranquilo, agora eu dou mate até no calce. É, foi meio tensa essa partida aqui. Eu me apurei muito aqui no tempo, mas acho que eu mandei um E4 bom ali. Nossa Senhora, que partida, hein? Fiquei com dois segundos ali. Rapaz, essa foi tensa aqui. Deixa eu ver o que vocês falaram aí, filho. É esse mesmo aí, pessoal. Abre as abas aí dos outros streamers sem fechar a minha, né? E vão me seguir de preferência aí também. Valeu, Andremelo77. Segue aí. Vamos ver o que eu arrumo nesse torneio aqui. E... Essa partida foi tensa aí. Eu nem sei bem ao certo. Acho que já vai começar a próxima rodada. Mas... Rapidinha, viu, Vanegra, hein? Depois que chegou nessa posição, já estou ganho com esses peões passados aqui, né? Unidos, né? Já era aqui. Ainda cai C3. Mas... Um pouquinho antes aqui. Estava tenso aqui, por exemplo, essa posição. E jogou esse B5 que é horroroso. Que aí eu passo os peões. Aqui acabou a partida. Já não tem mais. Opa, já começou a prova. Peguei um 272 da Índia também. Mestre Internacional. Quem será? Se alguém souber quem é esse cara, hein? Me avisa, por favor. Só para eu saber aqui. Aquele cavalo H6, ele... Não é exatamente padrão, não. Mas acontece bastante. Ó, nisso Índia que a gente tem visto esses dias aí. Vamos ver se eu lembro alguma coisa, né? Tá. Tem esse D5 aí também que eu tenho que dar uma checada boa aí. Mas tudo bem. Se não me engano, eu olhei isso esses dias. É, essa variante depois a gente pode até fazer uma análise aí certinha dela. Também é uma ordem que o pessoal utiliza aqui. Bem, eu posso tomar, posso jogar a torre D1. Como que é que joga isso aqui geralmente? Tem essa variante aqui também que ela é bem jogada aqui. O que é que ele tá pensando? Aqui todo mundo toma, não tem muito o que fazer. É, aqui eu tô jogando uma versão bem sólida da posição. Muito sólida. Eu tenho que aprofundar mais essa opção. Rashid Raja, Fid2, 448. Valeu. Tem a idade dele. E aí, quantos anos que esse cara tem? É bom saber a idade também do cidadão, né? Bem, posso trocar as amas primeiro ou posso jogar simplesmente bispo G3, né? Aí não quer trocar as amas, quer jogar ativo. Uma ideia dele geralmente é essa aqui. Mas não vai dar certo, porque eleva B4. Ué, jogou assim mesmo? E B4, cavalo C4, né? Ah, tudo bem. Não, pode jogar a torre C1 e torre C3 também, né? Torre D1 também. H4 também parece interessante. Despeço 5. Posso jogar esse também. E esse, aliás, esse, mais preciso. Carinha tá botando pressão aqui no Paranauê. Estou com algumas malandragens táticas aqui. Eu não sei se vai dar certo. Tá tensa essa posição aqui. É, tem esse E5 aí. Deixa eu ver, bispo toma, torre toma. Ah, tem G4 no final da linha. Será que eu vou ter que jogar o feio bispo C3? Calculei errado aqui. Os cavalos, nossa, o cara tá jogando mega otimista aqui. Tem que dar errado isso. Se tomar E5, troca, troca, G4. Torre D4, toma, toma. Toma, eu perco uma peça ali, né? Joguei errado aqui. Tem que jogar esse aqui. É, aqui. Fiz capivarada aqui. Mas tudo bem, ainda dá pra jogar esse aqui. Não é o fim do mundo, não. Pendurei ali? Acho que eu pendurei, né? Meu Deus, pendurei. Tô pendurando a merenda aqui. Tem torre D2 agora. Nossa, eu joguei tudo errado essa. Tudo errado. Essa senhora, viu? Horrível. Essa aqui eu tô perdido já. Joguei tudo errado. Cavalo D2 aqui já deve ganhar. É esse aí também. Horrível essa partida. Da minha parte, né? É, se eu joguei tudo errado. Tudo errado. Deixa eu ver aqui o que eu fiz de errado aqui. Me embolei toda essa variante que a gente nem viu hoje, né? Nossa senhora, foi horrível. É que eu achei que quando ele jogou E5, Eu tinha abisso também é E5. Só que tinha um G4 ali. Eu joguei... Mas tudo bem, vai. É o fim do mundo. Deixa eu ver como que é a teoria disso aqui que... Se acontecer de novo... Tá, A3, tal... Vocês estão enxergando aí a teoria? Eu entreguei tudo aí nessa daí. Me desculpem. Deixa eu ver aqui. E o cara puniu bem ali. Dama, toma. Jogou D5. Cavalo F3. Tomou. Dama, toma. B6. Bispo G5. Bispo A6. Dama A4. H6. H6 já não é muito teórico. Mas tudo bem. Bispo H4. C5. E3 é fraco aqui. Pelo visto. Tem que jogar ou torre D1 ou tomar em C5. Como que é isso mesmo? Toma em C5. Eu lembro que muitas vezes sacrifica esse peão. Mas aqui a teoria é esse. Torre C1. Dama B6 parece interessante. Mas dama E7 defende os dois pontos. G4 aqui tem na teoria. Tá, mas o que a máquina acha dessa posição? Deixa eu ver de curiosidade aqui. É... Ué, tá dando... Dama E7 ok aqui. Jogando G4. Mas esse G4 aí... Eu já vi esse G4 nessa posição. Mas não é um lance que eu boto fé. Será que não tem uma forma um pouco melhor de jogar aqui? Não. Joga esse e esse. Torre D1, talvez. Daí, dama E7. E aí estão trocando aqui. Deixa eu entender essa ideia. Atacou a torre. Aí como é que defende ali? Entrega a peça ali. Torre C8. Nossa. Olha a variante que o computador propõe. Torre C8 não toma a torre. Joga a V5. Que é pra fechar o Dama Toma B2. Nossa. Essa variante aqui é bem mais complicada do que eu pensava. Essa linha específica aqui. Jogou C5. Depois eu vou ter que estudar essa posição mais a fundo aqui. O computador sugere até Rock Grand aqui. Que eu nunca faria. Que aqui Rock Grand maluco, né? Ele é de 2001. Então é novinho aí. Dezenove anos aí. Deve estar voando aí. Mas essa aí não deu. Foi mal aí. Eu troquei as... Achei até que estava equilibrado ali a posição. Mas depois ele ativou as torres e os cavalos de um jeito ali. Que... Meu Deus do céu. Tá. Aqui... Deixa eu ver. Até tem outras opções. Esse H6 aí não é muito teórico aí. Que coisa, hein? É... Tá H6. Deixa eu ver aqui o que é a máquina. Se for H4 e C5. É, depois ele... Forçadamente... Ah, deixa eu até fechar o ChessBase aqui. Que ele tá aberto aqui. É... Eu vou ter que... Estudar essa posição depois com mais calma. A teoria aqui... Galera tem jogado o torre C1 aqui. E contra a dama é 7. Deixa eu ver um lance aqui que eu faria assim. Vai, é 3, por exemplo. Bistoma é F1. Rei toma é F1. Cavalo é D7. Rei é E2. Será que a máquina gosta dessa... Eu tô olhando esse aqui até meio com máquina e tal. Só pra... Porque eu tô no meio do torneio, né? Quem tá liderando é o do Bov? Nossa, as Engines... A Engines tá meio perdida nessa posição aqui. Não tá sabendo o que tá acontecendo aqui. Toda hora ela troca a avaliação. Torre B8. Torre B1 eu não vou fazer nunca, né? Faria esse aqui. Aí, torre B7. E tá tomando em F6. É, mas enfim. Acho que começou aqui a outra rodada. Vamos lá. Tô com 2 em 3. Mestre Fid da Romênia, 2,557. Carocãzinha na cabeça. É isso mesmo, Gazel. Saí da teoria e fiquei perdido aí. Se você pensa assim... Tá, eu vou jogar esse E6 aqui. Não, a galera que tá jogando esse Cavalo é 5 aí. Tá, eu vou jogar esse. Jogar esse e esse. Tá, Dama C7 pode ser. Bic C5. Ou Bic P7 mesmo, né? Deixa eu ver como é que eu jogo. Esse sistema aqui, ele é meio chato aqui. Sistema... Vou jogar com G6 aqui. Não é o normal, mas... Acho que pode ser, vai. Vai jogar F4. E daí eu roco. E aí deixa eu ver qual que é a insanidade que vão me arrumar. Vai jogar G4, né? Então vou jogar, já me posicionar pra... Pra loucura aqui. Quer jogar esse... Eu posso jogar F6 aqui. Rapaz, o cara tá jogando tudo rápido aqui. Desenvolver uma peça também não pode estar errado, né? Desenvolver a Dama. Ah, ele vai pro cavalo pra D4. Aqui eu acho que eu tenho uma ideia interessante, que é Bispo D7 e F6. Pode dar errado isso aqui. Mas é uma ideia, né? Esses F6 enfraquecem muito o peão de E. Mas... Deixa eu jogar um pouco mais rápido. Linhazinha chata. Mais uma linhazinha chatinha aqui, que a galera gosta de jogar. Essa dessa vez é contra a Karocan. Linhazinhas malandras. Só tem malandro nesse Title Tuesday. Ninguém joga as linhas teóricas de verdade, hein? Fica só na sub. Só sub linha. Posso tomar aqui. Isolar o peão aqui. É... Acho que eu vou tomar esse final aqui. Como é que a gente avalia esse final aqui? É um final talvez um pouquinho pior pro preto, mas é final de francesa. Vai jogar da M5 aqui. Vai jogar. O que que tá pensando? Vai jogar da M5, eu troco e torcer 8. Não tem nenhum problema sofrer um pouquinho nesse final ainda. Ah, jogou assim. Posso trazer o rei também. Acho que é bem possível aqui. Torcer 8. Não é um final assim que me incomoda muito. Eu já joguei coisas finais muito mais sofridos. Eu tenho que dar um jeito de ativar esse bispo aqui. Vamos pensar como é que eu faço aqui. Esse peão é um problema. Acho que eu vou trocar aqui. Vou jogar esse. Tentar tumultuar ali. Já evitou. Posso voltar e ficar esperando. Nessa posição acho que não vai ter muito o que fazer aqui não. Jogar esse. Ficar esperando o adversário fazer o que? Essa aqui não deu muito certo. Talvez a abertura não. No sentido assim pra ganhar, entendeu? Eu vou jogar torre de 8, H6, G5. É o que eu vou tentar aqui. O adversário quer forçar ali. Quer tumultuar. Tô sólido aí. Meu bispo é mau, mas tudo defendido aí. Eu não tenho nenhuma vergonha de jogar essas posições. Tá, agora eu vou jogar esse. Tentando esse. Nem sei se é bom, mas... Tinha H5 aqui. É. Tá lá essas coisas não, mas tudo bem. H5. E vou esperar. É o que tem pra janta hoje. Aqui eu tinha H5 aqui, mas tudo bem. Não precisa mexer ali. Tá, o que ele quer fazer? Quer invadir, né? Eu posso tomar e jogar a 4 aqui. Agora eu vou passar a minha torre. É, agora eu tenho alguma chance prática aqui. Não é lá essas coisas também, mas... É, posso passar a minha torre aí. Pra quem não tinha nada, continuo não tendo muita coisa. Tá, e quer botar o peãozinho ali. Vai jogar a torre A3. Aí eu jogo a torre B2 e vou tentar ir atrás do peão de H. Provavelmente o meu adversário vai jogar a 6 e tentar explorar o peão de A7. Mas posso ter contra-jogo aqui. Com esse plano. Ah, ele quer simplesmente trocar as torres? Hum. Não, eu acho que eu não posso trocar as torres aqui, infelizmente. Esse peão aqui é muito fraco. Peão de G6. É, vou ter que fazer a defesa mais passiva do mundo aqui. Aí cai o peão. Vou tirar ele. Nossa, ficou horrível aqui agora. Não sei se eu administrei mal o... A posição, mas eu sei que ficou feio aqui. É, agora eu tenho potencial de perder. Nossa, eu joguei mal essa posição, viu? Title Chooser sempre brilhando pra mim. Pensei com 2 em 2, já devo perder duas aqui. Em sequência. Nossa Senhora, olha o plano que o cara achou. Que não é nada difícil de ver, né? Tem que vigiar o F5 do meu oponente. Nossa, aqui eu devo perder de 300 formas diferentes. Tipo esse, esse. Devo estar tão perdido aqui, mas tão perdido que dá até dó. Mas se eu fizer espião passada, eu já vou dar uma esperneada boa aí. É a única coisa que eu tenho aqui, a única esperança. A esperança é a única que morre, não é isso? Não é assim que chama? A esperança é a única que morre. Ué. De repente eu tô fazendo o Dama aqui e nem sei o que que tá acontecendo. O que que tá rolando nesse final aqui, bizarro? O que que tá acontecendo nesse final aqui que eu nem sei? Eu não tô entendendo é nada. Ixi, perdi. Esqueci que ele faz Dama com cheque. Pelo amor de Deus. Ah, lamentável. Tava enrolando o cara, velho. Amém. Perdi a segunda. Seguida. Horroroso. Valeu aí, André Melo 77, Alex, Alex 111. Nossa senhora, perdi essa partida aqui, ridícula. Meu Deus. Não era pra perder esse final. Do jeito... Nossa, eu até esperneei bem aí. Final de dois, hein? Deixa eu dar uma analisada rápida aqui. Final de dois ali, eu já não tô mais perdido. Deve ter até algum jeito de ganhar ali. Do jeito que o adversário jogou mal ali o final de dois. Abertura e o meio-jogo ele jogou bem. O final ele jogou mal pra caramba ali, o final de dois. Valeu, Angelo. 66, APBR. Deixa eu ver essa varze aqui. Da minha parte, pelo menos, né? E aí o que que o pessoal tem jogado contra esse cavalo? É sim, que é uma variante malandrinha aí que o pessoal joga. O pessoal tem jogado. Esse S6 é o segundo lance aí. Tá, deixa eu ver aqui. Já não tem partido aqui. Já inventei aqui. Mas cavalo E7 a máquina gosta. Vai, tudo bem. Tomar em E5. Eu quero ver onde de fato eu errei. E G6 a máquina já não gosta. O que a máquina joga aqui? Ah, cavalo G6. Nossa, mas é... É contra-intuitivo esse cavalo G6. Eu não tomo os F4, F5 depois? Estranho. Mas deixa eu ver um pouco aqui da teoria que o pessoal tem jogado mais aqui contra esse sistema podrinho aí. Tem jogado mais cavalo F6. Eu também já joguei esse lance. Esse. Toma em D7. Essa poção eu acho que ela não dá em nada com as brancas. Mas tem muita gente que joga. E6, rock. Bispo E7 ou bispo D6. E nada, né? Bispo D6. Aí, ex. Fica só esses truquinhos aí de cravada. É uma variante malandra, né? Aí, E5. Tá, deixa eu ver aqui. Talvez é bispo D6 melhor. Que faz mais sentido aqui. Cavalo D2. Cavalo D2? Lance. Rock. Cavalo F3. É, enfim, aí já. Deixa eu ver como é que desenrola aqui, mais ou menos. É, acho que eu vou jogar assim da próxima. Mais ou menos assim eu acho melhor. Fiquei muito mal ali. Então, E2. Tá, só pra pegar uma ideia aqui. Do jeito que eu joguei, fiquei todo torto. Valeu, abraçã, Ângelo. É, sim. O pessoal nesses torneios blitz da internet, eles usam só variante fora da teoria normal. É normal isso aí. É... O pessoal foge sempre das linhas principais. Eu não sei, eu não entendo muito por que, assim. Mas... Quer... Quer sempre ter algum esqueminha, assim? Joga uma linhazinha que não tá muito nos conformes. Tá, deixa eu ver se meu F6 é ruim. Ah, o B6 é ruim. Ah, a máquina sugere F6 direto, né? Claro, faz muito mais sentido. Pra que que eu joguei B6 mesmo? Claro que é pra B7. Mas por que que eu não joguei F6 direto? Faz muito mais sentido. Máquina aqui já tá até dando um pouquinho melhor o preto. Mas digamos que tá igual, vai. Toma, toma de torre. Se ele fizer aquele cavalo A3 nojento ali, agora já não faz mais sentido, né? Fiz pro D7. Sei lá, esse aqui, por exemplo, pra ficar parecido com a partida. A6 eu não sei pra quê. Dama C7, cavalo D4. E toma mesmo em D4. A máquina não tá nem aí em jogar finais pião. Ah, aqui cai o pião, né? Não, então digamos que ele jogue esse. E E5. Nossa! Uma francesa misturada com moderna numa carocã. Mil vezes melhorado pro preto. Já tá melhor o preto aqui. É, pelo menos aprendi alguma coisa aqui. Deixa eu ver como é que tá o torneio. Perder duas seguidas é... Lamentável. Como é que tá os brazucas ali? Tem uma porrada de gente com 4 em 4. Cadê os brasileiros aqui na classificação? O problema é que eles não atualizam isso aqui exatamente. Esse negócio de atualizar, eles tinham que dar uma melhorada. Cadê os brasileiros? Na ponta. Vixe, não tem nenhum aqui. Nem com 3 em 4? Sério? Esse torneio é muito duro. Não tem nenhum brasileiro. O que é isso? Ah, tá tudo em bom. Ah, achei o FIA com 3 em 4. Não, o FIA então tá... É o melhor brasileiro. Pera, passou uma bandeirinha do Brasil aqui agorinha mesmo que eu... Ele fica atualizando. Quantos pontos tá o Crickor aí? E o Sup? Eu não tô achando eles não. Deve ter atualizado. Eles devem estar aqui pra cima, talvez com 3 em 4. É, eu não tô... Só achei o FIA ali meio perdido ali no meio dessa classificação maluca aqui. Crickor tá com 2 em 2 também? O Sup também? Vixe! Aí, é fedreira. Ai, ai. Nossa, e eu tava enrolando esse Master Feed aqui. Esse final aqui, deixa eu ver o que eu devia... Não, esse final de Damas aqui pra começo de conversa já não é pra perder. Não é. Não é pra perder nunca esse final aqui. Por exemplo, eu posso jogar, sei lá, rei c4 aqui. Ou... É, rei c4. Rei d3 também deve poder aqui. E depois avançar esse peão, não vou perder nunca isso aqui. Mas o final de 2 aqui... É, eu acho que eu tinha uma linha simples de empate, que era essa daqui, né? Essa aqui é, de longe, a linha mais simples pra empatar, né? Tipo, vai acontecer alguma coisa do tipo, assim. Vamos supor, ele joga a 7. Check. Posso tomar. Se ele tomar aqui, eu ataco a torre. E esse final é... Super Tablas, né? Ele vai ser obrigado mais cedo ou mais tarde. Eu quis forçar ali, mas foi... Foi idiota da minha parte. Eu tinha tempo pra pensar. Torre d4 aqui é meio inconsequente aqui. É que... Na verdade, eu pensei que... Que a dama ia ficar ativa. Eu pensei, assim, que eu ia ter check aqui, sabe? Mas, na verdade, não tem nada, né? Mas, assim, não é pra perder esse final também, né? Será que dama g4 funciona aqui? Troca, troca. Rei b8, g3, a7. É. Dama g4 deve empatar também. Por exemplo, sem entrar nisso, né? Ah, não. Não empata não. Olha que loucura. Check pega minha dama. É. Mas, enfim. Não era pra perder esse final de damas aqui. Eu posso jogar... Eu joguei dama f3, que eu acho... Que eu acho que tá bom. E esse check aqui, mega malandro, é só não jogar rei e3, né? Que lance horroroso que eu joguei. Ah, rei d3. Eu esqueci do damas e c3. Esqueci o que ele fazia com check. Rei d3, hein? Não perco isso aqui pra ninguém. Fazer o quê, né? Fiat com 3 em 4. Cricor 2 em 2. E os... 2 em 4, né? É, agora vamos dar um troco nesse M&M aqui dos Estados Unidos aqui. Valeu, Noff e Milesc e Souza por seguirem aí. Vamos que vamos. Tentar recuperar aqui de duas derrotas seguidas aqui. Contra o M&I, contra o Master Feed. Gambito ruim da peste. Essa aqui eu vou tentar botar pressão no tempo. Se é que eu vou conseguir, né? Posiçãozinha com o par de bispo. Vão dar vantagem tranquila aqui pra mim. Bem, aqui eu já tenho escolhas aqui. Acho que eu vou jogar o temático f3 e e4 aqui. Pra que que jogam o gambito ruim da peste? O que que ganha com isso? Ah, eu acho que torre f1 é... Torre f1 é errado. Que a torre fique em f. Ah, era torre de A é 1. E depois joga e4 e f4. Avanço milharal. Tá. Tudo bem. Esse vai e volta aqui não vai matar ninguém, não. Deixa eu dar uma focada aqui que eu tô fazendo umas capivaradinhas aqui. É só testar se ele quer empatar? Eu não vou empatar, não. É só pra... Só pra testar aqui. Ah, ele não quer empatar. Isso é bom. Filho, você tá de pretas. Vamos só dar umas repetidas aqui só pra... Encher a paciência. Ó, o cara muda. Meu Deus. Que lenda. Isso aqui é só pra zoar. Eu não vou... Ah, ele agora se animou, né? Então, beleza. Tá, eu vou jogar esse aqui. Não tô vendo ainda muita produtividade nem no jogo dele, nem no meu. Pra ser sincero. Ele podia jogar a cavalecinha e tomar um garfo na orelha, né? Pra aprender a respeitar o par de bispo. O cara não quer repetir a posição? Que eu não ia repetir. Foi só um blefe ali, né? O que ele tá fazendo? O que ele tá pensando aqui? H5? Bem, isso aí não pode dar muito certo, não, né? Peraí que agora eu tenho que pensar. E4 é uma ideia. Talvez não seja muito boa. H5 é ousado, hein? Ele tá querendo... É, o lance dele é bom. O lance dele é bom. Eu acho que eu vou ter que fazer um lance que eu não tava muito querendo fazer. Mas posições extremas... É... Merecem medidas extremas aqui. É que ele vai jogar H4 de qualquer jeito, né? Então eu tenho que pensar na sequência. Ele vai jogar H4 e H3, será? Então por via das usas eu vou jogar esse podrão aqui. Ele vai jogar H4. Ah... Vou defender tudo aqui. Eu tô tentando jogar um pouco de maneira profilática aqui. Não joguei bem essa abertura, não. Já admito aqui. Tá meio varzeando da minha parte. Mas tudo bem, né? Segue... Segue a vida. Rei H2... Eu tenho um par de bispa aqui. Não posso estar pior nunca aqui. Pelo menos não dessa forma que o meu oponente jogou, né? Vou jogar B4 e C5 rápido aqui. Engraçado que eu já joguei esse tipo de posição de brancas algumas vezes. Parece que eu tô esquecendo como é que joga isso. Será que eu tô... Desaprendendo como é que joga... Essas posições de brancas? Eu mandava bem nessas posições. Eu mando bem, eu acho. Mas... Ultimamente, eu acho que eu tô enferrujando um pouco. Eu vou ter que dar uma recapitulada nessas minhas... Minhas variantes aqui. Se ele já aparecer com esse cavalo em F6, eu acho que... Infelizmente, eu vou ter que chumbar o cavalo. Pô, o cara tomou! Nossa! Não pode estar certo isso, né? Calma aí que agora... Não, não pode estar certo isso aí. Me desculpe. Tem que ficar esperto aqui que pode ter implicações táticas. Mas essa captura é nojenta aqui do ponto de vista estratégico aqui. Só se tem alguma questão dinâmica que eu não tô vendo aqui. Mas, meu ver, não tem nada pra ele aqui, dinamicamente falando, né? Que captura feia! Meu Deus do céu! É, se bem que também eu acho que era meio única, né? Mas eu esperava que ele deixasse tomar em D6. Tá, agora eu acho que eu posso tomar aqui. Tá liderando é o Matthias Bleibau, da Alemanha. É, esse cara é muito forte. Muito forte. Esse cara joga uma francesa redonda. Redondinha a francesa. É boa pra caramba. Manda bem, moleque. Bem, ataquei C7. Será que eu me aventuro em tomar espião? Pode. Ataquei o Bispo. É, eu não tô entendendo nada do que esse cara tá fazendo. Sendo bem sincero. Vamos trocar uma torre pra aliviar a pressão. Uma torrezinha não vai matar ninguém não, entendeu? Tá, e agora... Eu tenho que desenrolar o milharal aqui. Não tá muito... Tô meio travado. Eu tô com um pinho a mais aqui. Mas... Tá meio desagradável aqui. Ainda mais depois desse aqui. É... Vamos jogar esse. Caramba! Me assomate. Tem que avisar quando é assim. Nossa senhora! Azedou aqui de repente. Azedou pesado aqui. Vou ter que jogar como samurais chineses. Só lembrando que samurais é japoneses. Aqui essa é uma piada do Super Lulu, o Lalex. Vamos jogar essa fortalezinha aqui. Acho que eu não perco isso aqui. É, a fortaleza é bem de boa aqui. Mas eu posso até tentar ganhar daqui a pouco, né? Não, mas ganhar é muito otimismo. É, vai empatar isso aqui. Seta? É, o cara... Pô, se ele oferece empate aqui, é meio difícil de recusar, né? Nossa senhora, o que que eu me enrolei ali todo, mesmo depois com o pinhão a mais? Essa posição com o pinhão a mais aqui, ela não tá tão simples de jogar. Porque, por exemplo, aqui. Ele tá com essa pressão bem desagradável em G2. E ele tá com essa ideia aqui, que eu nem tinha me ligado nessa ideia, que é o cavalo D2 atacando o bispo. E cavalo D2 elimina o bispo, dá mate em G2, né? Eu tinha que encontrar... Eu joguei esse Dama a 5 porque eu não vi outro lance útil. Mas... O que que eu faço aqui? O que que eu faço da vida? G3 é muito feio, né? G3 abre meu rei tanto na diagonal quanto a sétima fila, né? Por exemplo, uma torre. É, mesmo com o pinhão a mais, tá esquisito, né? Eu achei que aqui tava tranquilo. Mas, enfim, mesmo assim, depois eu acho que eu consegui me defender bem, dar a Dama aqui por... É, eu tenho Dama. Ó, eu tenho Torre, Bispo. E um pinhão a mais contra a Dama. E meu rei tá seguro, essa posição eu não vou perder nunca. Nunca, nunca, nunca. Essa aqui não perco. Posso chamar... Posso chamar um super gêmeo aí que eu acho que eu empato essa posição. Tô exagerando, talvez. Tem sua chance de perder, sim. Ele pode levar o rei, que é geralmente o plano nessas posições. Tenta botar a pressão na minha torre e ganhar os pinhões aí. Mas, é... Acho que eu devo ter mil formas de responder. Mas aí o cidadão travou e perdeu no tempo, né? E referente à abertura, deixa eu dar uma olhadinha aqui, rápida. Ah, o cara derrubou a seta, mas sim, porque ele quis, né? Eu não pedi nada, né? Valeu, eu peguei aí. Nof, Zedipo 51, álgebra 07 e baseado 666. Valeu aí. Os nick da galera são bem interessantes, né? Mas, enfim. Deixa eu ver aqui. Quando eu ligo esse modo análise, como é que fica o layout? Dá pra enxergar? Ah, corta um pouquinho a coluna H. Vou ter que ajustar isso depois. Mas, enfim. Não é um supercorte, não. Eita, já começou a partida aqui? Pera aí. Grande mestre ucraniano, Tachik, 2448. Se alguém puder me dizer aí qual que é o rate do cidadão, eu agradeço. Vou jogar a Slava aqui. 3 em 5. Pelo menos eu parei de perder. Seguidamente, né? Eu quero dizer. Slavinha aqui. No Taito Tuesday. Taito Tuesday. Uma linhazinha bem teórica aqui da Slava. O que o cara tá pensando? Ah, ele tá pensando em malandragens. Essa variante aqui. Pior que o Iago me jogou essa variante no... Num torneio no Peru. E eu não entendi nada. Nada. Perdi, assim, de maneira bem convincente, digamos. Tá. Aqui é cheio de truque. Eu tenho que lembrar. Metade dos truques, pelo menos. Como que era aqui? É cheio de truque essa posição. Não lembra que se dá pra jogar. Pera aí. Agora eu vou ter que puxar na memória aqui. Se não me engano, é assim que joga. Se não me falha a memória. Pra jogar a cavalo B4. Se não me engano, é assim. Tomar em B7, acho que fica quase que perdido. Ou empata forçada. Eu não lembro agora. Tá. Aqui eu tenho o cavalo B4, que já é interessante. Mas cavalo C3 também é aceitável. Agora, como que eu faço aqui? Acho que eu vou jogar cavalo B4, bispé 3, bispé 7, bispé 2, rock, rock. E... Como é que estamos aqui? Acho que tá jogável isso aqui, vai. Bispé 3, bispé 7, bispé 2, rock, rock. Ah, tem esse aí? Ele quer tomar ali... Hum... Esse é bom. Esse é chato. Esse eu não tinha pensado. Eu sempre deixo escapar uma coisinha dessa. É, acho que eu caí em alguma prep aqui do GM. Tá um 2x1 aqui que não deve prestar. Mas vamos defender, né? Fazer o quê, né? É o que tem pra janta, né? É, tô perdido aqui. Gostei do jeito que eu joguei, não. Vou ter que checar essa variante. Pô, os caras só jogam sub, velho. Só sub linha. Meu Deus do céu. Pra jogar esse torneio, acho que eu tenho que estudar só sub linha. Linha principal, não precisa de estudar, não. Que coisa, velho. É, bom que eu vou acostumando, hein? Tinha um tempão que eu não jogava esse torneio. Meu Deus do céu, cara. Só sub variante. Ai, ai. É, perdidaça aqui. 2x1, não calma. Totalmente dominado pelas peças menores do vilão. Lamentável. 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 Nossa, eu tô mais perdido ainda agora. Horroroso do jeito que eu joguei. Ah, já dá vontade de abandonar essa posição. Não vou abandonar que ainda tem algum joguinho aqui. Mas dá vontade. Nossa senhora, o cara me pegou numa linhazinha aí, marota. Malandro, só tem malandro nesse title, Tuesday. Só os malandrões. Essa linha é chata mesmo. O que o cara tomou? Tomou ali? Pode ir, Sarnaldo? É, nem sei o que eu tô fazendo nessa posição aqui. Posição desastrosa. Desastre. Deu tudo errado aqui. Caiu o peão ali. O cara nem toma o peão, não. Tá bom, tá. Deu. Deu. Deixa eu analisar isso aqui pra próxima aí. 3x6. Mil anos que eu não jogo torneio. Só caindo em prepzinha malandra. Cavalo E3. Nossa, como é que joga isso? Eu achei que até cavalo B4 tava tudo certo. Eu lembro de já ter visto isso. Deixa eu ver aqui. Tem aqui tudo teórico. Que cavalo B6 é o B12? Esse negócio aqui tá louco. Ah, toma em C3, né? Vai cavalo B4 já tomou mal, será? Ah, tinha que ser B6. Então, peraí. Deixa eu ver a árvore de aberturas aqui. Joguei esse, ele fez esse, esse. Até aqui tudo teórico. Esse. Tem dama B3 direto aqui. Como é que joga dama B3 direto aqui? E6 e dá similar ali? Como que é? Se tomar aqui. Que computador dá aqui? Cavalo B4, né? Torre A4, esse. Eu lembro de já ter visto isso alguma vez na vida. Isso pro D6 e Compensation aí pelo pinhão a menos aí. Dois pinhões a menos. Vidite tá liderando com 6 em 6, ô louco. Não tô participando da Copa dos Streamers, porque eu, eu, depois que já tava feito o, como é que chama? O emparceramento, aí que eu criei, né? Tá. Dama B3. Joguei E6, que tá bom, e ele fez isso. Deixa eu só checar. Se ele tomar em B7, é cavalo B4 mesmo. E como é que é a avaliação disso aqui? Vantagem decisiva. Tá. Aí ele jogou esse. Deixa eu ver aqui na árvore aqui. Ele jogou E4, e eu tenho que tomar em C3, lógico, né? E como é que segue essa posição? Posso tomar em E4, né? Tome em E4 e vai... Ah, e não toma em F7 direto? Joga F3 primeiro. Dispo D5. Se C4, eu já devo ter cheque e tomar em D4 e Compensação aqui. C4. Ah, é isso mesmo. Isso é teórico. Que bizarro. Olha as variantes que os caras me escolhem. E aqui... Pô, mas peraí. Aqui eu tô ficando perdido? De acordo com a máquina? Peraí. Ah, tá. C4 joga primeiro o Bistom F3, né? Mas às vezes é assim, eu não tô gostando disso aqui, não. Ah, essa engine do chess.com aqui, ela... Mais deixa a gente confuso do que... Do que tá me ajudando, né? É, depois eu vou ter que estudar essa partida aqui com calma. Tá, ele só tá dando um Bistom E4. Se eu jogar esse aqui é horroroso? Não, pode ser também, né? E Bistom F7. Será que eu tô muito inferior aqui? O problema é que essa engine, ela demora a atualizar. É, eu vou ter que depois estudar isso com calma aqui. Deixa eu ver na árvore aqui de abertura. O que o pessoal tem jogado aqui mais aqui. Eu pensei em torre B8 aqui. É 4. Toma. Toma. E... Acho que dá até pra cogitar S5 aqui. Enfim, caindo uma prepzinha malandra aí. Depois eu tenho que estudar melhor. Acho que a minha coiágua eu joguei Bistom F6. Sei lá, eu não lembro bem. A linha que tá tendo mais aproveitado... Deixa eu ver o computador aqui que ele opina nessa linha. Ah, é Bistom G6 mesmo. Que linhazinha malandra. É 6, é 4. Toma, toma. E essa posição aqui que é bizarra aqui. O computador tá mais desorientado que eu aqui nessa sequência aqui. Mas enfim, depois eu vou olhar isso com calma aí. Ó, já começou outra aqui. Mestre Fid da Hungria. 2,389. Tocou 3 em 6, é isso? O Fia é o melhor brasileiro com 5 em 6. E o Vidite tá liderando. Vidite da Índia. Que é streamer também. Hoje em dia, tá com 6 em 6. Caramba, Vidite é uma máquina. No bom sentido. Não que ele tá trapaceando, viu? É um elogio pra ele. Vamos ver se eu jogo uma... Ah, ele tá entrando a Benone aqui. Eu achei que ele ia entrar. Ia testar a Mianisa o Índia mais uma vez. Bem, vamos ver se ele vai entrar na linha mais crítica, que é B5. Não. A6, A4. Ah, tá jogando essa daí. É, mais um que... Pra variar, tá fugindo das sequências mais críticas aqui. Mas essa aqui até vai. E5, peão toma, D6, tá? Cavalo, cavalo. É, não sei. Fiquei um pouco aqui na dúvida aqui. Tá rolando um... Tava rolando um E5 ali. É, acho que o cara já tá estrategicamente inferior aqui, né? Acho. Essa expansão aqui, quando a gente consegue fazer sem levar nenhum golpinho, ela é boa. Então, vamos ver se eu não levei alguma coisa aqui. Dama B6, tiro o rei. Cavalo F6, eu jogo o dama D4. Cavalo G7, eu jogo o dama D4 também. Tô montado aqui, né? B5, eu posso tomar, tomar e... E5 aí. O cara deve estar morto aí. H5, não me preocupa. Eu tenho até F5 aqui posicional, mas... Pra matar o bispo e o cavalo dele. Eu acho que esse pode ser o caminho. Soa meio feio, porque meu bispo também... Mas eu acho que eu tenho boa atividade aqui de peça. Aqui, rei G2. Se ele abrir tudo ali, eu vou jogar rei G2. E passar a turma ali. Rei F2 também parece interessante. O que que esse cara... Eu tenho possibilidades de avançar esse milharal aí, mas eu tenho que ter cuidado também pra não deixar meu rei exposto, né? Então, eu tenho que atacar aqui com consciência. Eu acho que eu tô... Se eu não tô ganho aqui, eu tô bem próximo de tá ganho. Tá, o que que ele quer com esse lance? Tem que melhorar esse cavalo, né? Onde que eu vou com esse cavalo aqui? Às vezes eu saio fazendo um monte de seta aqui. Acho que torre E3 primeiro aqui. É que eu não tô entendendo. Ele vai jogar cavalo F6. Tá bom. E vou passar outra torre. E tá vindo o G5 aqui. Que é um lance que merece respeito aqui. Torre F1 também, né? A posição dele aí não tá simples, não. G5, ele vai fazer o quê? Eu não sei. Eu tô meio incomodado com esse rei. Deixa eu pensar. Olha, eu não tô sabendo muito o que fazer. Eu vou jogar esse torre F2 só pra defender o milharalzinho ali. Tá. Agora eu quero manobrar esse cavalo. Tem que achar uma casa decente aqui. Pra esse cavalo. Acho que vai ser... Pra cá, vai. Não sei se é a melhor casa. Ele tem potencial em F4 aí. É bom que até posso combinar a ideia de tomar em G6 e cavalo F4. Mas, é... Mas, é... A posição tá bem confusa aqui. Eu tô meio... Meio desorientado aqui. Eu tinha B4 ali agora. Era interessante. Em vez de cavalo E2. trocar as damas é bom pra ele? É bom trocar as damas pra ele? Bem, se é ou não é, eu acho que eu sou forçado a fazer isso, né? É, acho que... Acho que deu uma azedadinha aqui pra mim. Ai, ai... E aí... E aí... E aí... E aí... Ah, o cara simplesmente defende, é isso? Mas me deu tempo de defender, não? Nossa, eu tô entregando a merenda toda aqui nesse torneio, hein? Nossa, o cara é esse? É isso mesmo? Você vai querer? Tá meio trancando as peças ali dele. É, tem G5 agora, bem desagradável. Por que eu não entrei com o rei? É, eu tenho um potencial enrolístico aqui. Potencial enrolístico. Se B3, B1. Potencial enrolístico aqui na posição. Mas, assim, não tô muito feliz nessa partida, não. Tem que ativar o modo enrolol aqui. É, meio desnecessário quanto esse cara aí. Bem desnecessário. Ah, e levei esse aí na orelha. Como que eu faço aqui agora? É, vou ter que, já que eu ativei o modo enrolístico, tem que ir com ele até o final, né? Fazer o quê? Modo enrolístico, ele vai e não tem volta. É, perdidaço aqui. Perdidaço! Totalmente perdido. Perdidaço. Caceta, beleza Nossa senhora Partida mal jogada Por mim, viu Tinha que até respirar aqui agora Depois dessa Nossa senhora, mais uma mal jogada Por mim Lá, meu Deus Ai, ai, estornei, viu Sempre Fazendo minhas pérolas Vidite tá com 7 em 7 Caramba, é monstro Valeu, Ultraseven M78 Por seguir Guntzi Também por seguir, valeu Deixa eu ver se tem muita partida aqui rolando É, tem bastante aqui Nossa, o Vidite é um animal, hein Ô louco 7 em 7 Vamos ver Minha precisão 73% Horrorosa Deixa eu ver o que aconteceu aqui nessa Vaz e C4 É, A5 Pior que é temático esse A5 mesmo, né A5 B6 Ou B5 Toma Toma de torre Torre A2, né É Deixa eu ver como que é o score dessa linha É A5 que joga e ponta, acabou Tá, joguei D1 a D2 Não deve estar tão mal assim Acabala H5 errado Bispo E3 era melhor Ah é, tem essa manobra, né Faz muito mais sentido do que o que eu joguei Meu bispo ficou meio fora do jogo É, mas depois que aconteceu isso aqui Eu acho que o G4 foi muito animado O que a máquina joga aqui Nossa, a máquina joga E5 aqui Não prepara, não? Eu jogaria D1 a D4 aqui Ah não, D1 a D4 cai o peão É A5 direto? Deixa eu entender, né Aí deve ser D6 Ah não, tá tomando aqui mesmo Vai se tomar Ah, entendi Nossa Por isso que não dá, né Computador é realmente muito mais forte, né Não tem jeito É, não ia jogar isso aí nunca Aí G4 animado Eu até achei que tava bem Como de fato eu tô aqui F5 que foi a capivarada maior O que o computador joga aqui? Nossa, o computador já dá vantagem decisiva com E5 aqui Claro, né O plano da Benone, né Meu Deus do céu Eu tô com quantos pontos? Eu nem sei Eu ganhei agora Eu fui pra 4, não é isso? Quantas que eu perdi? Perdi 3, né Foram 7 rodadas O Krikotá com quanta aí? Tive que derrubar a 7 Pô, mas se eu joga E5 aqui A vida ia ser bem mais fácil É porque acho que não tem problema ele perder esse peão, né Acho que ele nem pode ganhar esse peão, né Olha isso Meu Deus do céu E o problema, sabe o que que é? É que isso é temático, velho Eu já estudei esse tipo de posição Por que que eu não joguei isso? Isso é tema da Benone E eu não jogo o plano Aqui, montado Acabou É 5 e cavalo E4, já era Pô, eu estudo as posições E não aplico a teoria É blitz, né? Tá pensado eu ver isso aqui Ah, meu G4 não é tão criminoso Mas às vezes eu sei Aí depois virou vaza, né O F5 meio Catrupe O torrecinho do cara é ruim Rei G2 A máquina fala que é vantagem Quatro pontos de vantagem? Por que que é quatro pontos de vantagem? Será que eu vou dar mate forçado aqui? Tipo, será? Caramba É mesmo, hein Pior que eu vi essa ideia de uma partida Eu não joguei Nossa Torre H1 Computador tá dando 5 pontos de vantagem 5 É uma torre Isso é uma torre a mais Não, deixa eu até ver essa linha aqui Vai, sei lá Vamos supor que ele jogue Não sei o que ele vai jogar aqui Vai, dama D8 O lance da máquina aqui Vai Ele joga Esse aqui, vai Por exemplo Como é que ganha aqui tão rápido Pra dar 5 pontos de vantagem? Tá, digamos que ele jogue Sei lá Não sei também Esse lance aqui Torre H6 Ele foge aí Como é que eu ganho isso? Torre H1 Fugiu Aqui já tem G5, né Que ganha a dama, né Rapaz Então no G4 foi tão criminoso, não O Crico tá com 4 também, né O Fiat tá com 6 É, esse cara que eu acabei de ganhar Tinha 2,385 na Uria Essa questão da cor do H8 Eu ainda vou ajustar Eu vou ajustar essa semana É que é um detalhezinho ali Que eu tenho que mudar o fundo, entendeu? Mas eu vou ajustar O pessoal já me deu o toque aí É, essa aqui aí Depois que Que eu deixei passar Esses vários lances bons de ataque Olha a vantagem que tá dando aqui 5, pô Olha a barrinha branca aqui Acho que dá pra ver, né No layout a barrinha Dá, né Que isso, gente Não era Não era impossível ver esse plano Aí depois Enfim Depois virou o sistema Vazinha Torre H3 horroroso Eu quero ver qual foi o lance exato Aqui o computador tá dando Só 6 pontos de vantagem Praticamente 7 6,80 Torre F2, né Lance horroroso Ah, dama D2, né Passa a dama e dá mate, né Eu tenho que Focar mais em mate, né Pra que Torre F2? Horroroso Aí Cavalé 2 foi criminoso Como o computador ganha? O computador ganha passando a dama e dando mate Tão simples, né Ser o computador nesse mundo de hoje Ter um silício Na veia É Aí depois caiu tudo aqui no final, né É, o final ficou perdido aqui realmente Ó, aqui já dá igualdade Como que é a igualdade aqui? G5 É Aí depois fica perdido, 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 perdido Opa, aqui já quase igualou Perdido, 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 perdido Mais perdido, mais perdido Vai aumentando agora o nível de perdice Super perdido E Aí vamos para o momento criminoso do xadrez Que é Quando a gente derruba uma seta Seta Tá, e pior que aqui Olha que engraçado Torre A5 interroga e caiu o tempo É Partida lamentável Mas Tudo bem, né Por que não atualizou aqui, não? Ah, tem agora 5 minutos de break, parece, né Então, peraí Então acho que dá tempo de eu tomar um Um chazinho aqui Que tava já engatilado Deve estar até frio Eita, já começou Nem dá pra tomar o meu chazinho aqui Matei numa goada só o chazinho Carocan Vamos tentar fazer 5 pontos aqui Eu quero pelo menos Terminar de maneira decente esse torneio Mestre Fid 2,429 da Rússia Jogando linha lateral Bispo D3 aqui Vocês acham que vai transpor? É, transpôs Posição mega teórica da caroca Dama G4 é mais crítico do que esse bispo D2 Aqui nessa posição eu gosto de rocar do mesmo lado que o adversário Porque se eu rocar pequeno fica tudo muito apontado ali pro meu rei, entendeu? Esse C5 é temático pra contra-atacar Beleza, agora isso aqui também é meio temático Não tem problema ele tomar em F6 Aqui ele pode fazer D5 É um sacrifício de peão Quer dizer, não é bem um sacrifício de peão É um, digamos, lance dinâmico, né Não é exatamente um peão que nem pode ser capturado Quer dizer, pode, mas não é bom Tá, e agora eu vou jogar esse Ele fica com o par de bispo agora apontando pro vento, né Tá, acho que agora eu tenho esse aqui Acho que é bom, né É, agora eu vou dar uma focadinha aqui Porque eu acho que eu peguei uma posição legal aqui Pra jogar de pretas aqui Eu acho que eu tô bem aqui Depois que joga esse bispo D4 Começa a ter um monte de truque Tá caindo o G2 Tem uns temas nessa diagonal com o bispo E4 É... Torre D8 Cavalo fica às vezes caindo Começa a ter um monte de tema Aí jogou F3 que defende uma parte dos temas É... acho que eu vou dobrar, né Dobra E... O que que eu faço aqui na sequência? Torre D1 Se eu trocar tudo ele vai ter que terminar tomando de bispo E aí, eu quero jogar essa posição? Ah, tem uma ideia interessante aqui que eu acho que ele não viu Que é bispo E4 Toma o cavalo e o final tá melhor pra mim A meu ver, eu tenho vantagem agora Se ele, por exemplo, tomar meu bispo Eu tomo em E5 E um final de cavalo e dama contra... E aí, eu tenho vantagem pra mim E aí E aí A CIDADE NO BRASIL